Olá, bem-vinda à Compraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante e que assola muitas empreendedoras. Minha sócia na empresa nunca elogia e sempre reclama de tudo. Como mudar isso? Essa é a pergunta da Ellen. Não vou expor aí o nome dela, porque vai que a sócia também me segue, né? Então, gente, a história é o seguinte. Escolher sócia é uma coisa muito complicada. Às vezes você escolhe uma irmã, uma prima, um namorado, um tio, um parente, porque ele tem dinheiro no negócio ou porque ela é sua amiga de infância. E aí você não considera duas coisas. Em primeiro lugar, complementaridade. Será que o que ela tem falta para você? Será que o que você tem falta para ela? E segunda coisa, se vocês têm os mesmos valores e expectativas para o negócio. Se ela reclama de tudo, provavelmente ela não está feliz com os resultados. O que ela esperava desse negócio, vocês duas juntas? Principalmente, o que ela esperava de você? Você não pode adiar essa pergunta, não pode adiar essa conversa. Porque, de duas uma, ela pode estar num momento de vida infeliz, em que ela vai reclamar de tudo, em que ela queria mudar de vida, mas não tem coragem. Então, é mais fácil para ela ver defeitos nos outros e apontar o defeito dos outros. E aí, é só um fenômeno projetivo mesmo e ela está num mau momento, que você deve e pode pontuar. Ou então, você vai perceber que o que ela esperava, o que ela sonhava como resultado para esse negócio, não está se concretizando. Ou então, era diferente de você. E vocês precisam fazer esse realinhamento. Então, se você está começando uma sociedade agora, aprende com esse problema que a nossa amiga está passando. Quando for sentar para falar do negócio, pergunto, o que você espera que esse negócio te traga no primeiro ano? O que você espera que esse negócio te traga daqui dois anos? O que você espera que esse negócio te traga daqui cinco anos? E não é só dinheiro, não. É dinheiro, é atividade, é relacionamentos, é rotina, é status. Muita gente quer ter um negócio só para dizer que é empresária. Aí, depois, quando vem aquele bando de imposto para pagar, fica frustrada, não é mesmo? Então, a gente precisa saber exatamente o que cada parte espera do negócio e como cada parte agrega valor. Então, se você tem consciência do valor que você entrega para o negócio, de que você está fazendo o seu melhor, de que vocês estão agradando os clientes, eu não sei qual é o seu negócio, mas se não está tendo reclamação dos clientes, por exemplo, se os clientes estão vindo, se a relação com os clientes está boa, provavelmente a sua sócia está infeliz com o resultado pessoal do negócio, o resultado pessoal para ela, tá bom? Então, eu acho que você não pode adiar mais essa conversa, você tem que falar, Fulana, quando eu criei esse negócio com você, eu imaginei nós duas construindo uma coisa muito legal, muito bacana, e olha, a gente já andou até aqui, mas eu tenho percebido que você tende a olhar sempre o que está dando errado, sempre o que não está bom, e você tem reclamado demais, isso está abalando a minha motivação, o meu engajamento e a nossa relação também. O que está acontecendo? Como é que você está se sentindo? Você acha mesmo que nada do que eu faço é bom? E aí, com isso, você força ela a também olhar o que tem de bom no seu trabalho e na sua entrega. Mas também comece elogiando, porque você sabe que as pessoas que reclamam, geralmente são muito talentosas? Sim, são pessoas com habilidade para ver o que está errado, a gente também precisa delas, só que o problema aí é ajustar o volume, né? A quantidade de crítica, a quantidade de queixa, que não está legal para você. Não adia essa conversa, porque isso pode colocar a perder um negócio que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas e que vai impactar positivamente a vida de vocês também. Espero que vocês se acertem, que vocês terminem o dia com um café gostoso ou um brinde de champanhe e que o negócio de vocês seja muito bem sucedido. Gostou? Quer ter a sua pergunta respondida aqui? Faz o seguinte, manda a pergunta aqui nos comentários ou então vai lá no direct do Instagram, manda para mim, meu Instagram é Priscila com dois L's, underline de, underline Sá. Estou lá como palestrante de liderança feminina. Manda a sua pergunta que eu vou responder ela aqui. E não se esquece, esse é o lugar onde asseguro ser quem você é e eu não sou ninguém sem o meu bolinho de vinho. Beijo, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho